Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, eu espero muito que sim, eu vim aqui com novidades pra vocês da T2, certo? Que já são parceiros aqui do canal. E aqui, gente, eu vou estar com muitas novidades pra vocês. Conjuntinho, olha só esses conjuntos, canelados, custando apenas R$11,00. Vários modelinhos, com variedades de estampa, custando o valor de R$11,00 apenas. O bom é porque tem tamanhos, eu acho, do R$36,00 a R$1,40. Ele é um tamanho único, mas eu acho, do R$36,00 a R$1,40. E tem conjuntinho de short e também tem as novidades que são conjuntinho de saia. Fica o mesmo valor de apenas R$11,00, todos na malha canelada, certo? Com variedade de estampa linda, maravilhosa aí pra vocês arrasar nesse verão. Também tem conjuntinhos, canelado, tem várias estampas disponíveis, tem outras estampas, viu, gente? Vocês entrando em contato com ela, ela vai mostrar pra vocês todas as estampas disponíveis nesse modelinho aí, olha que lindo. Também na malha canelada, fica de R$14,00, certo? Esses conjuntinhos aí ficam de R$14,00, vestindo um R$36,00 até um R$42,00. Aí tem com alcinha, tem com manga, olha que lindo eles. E ela está com novidades de cores agora pro verão, que são essas cores bem vibrantes, né? Pro verão, que está com tudo. E a moda fitness aqui não fica de fora, gente. Moda fitness, conjunto calça, de apenas R$16,00 esses conjuntos. É o topzinho, né? O croppedzinho com a calça, fica de apenas R$16,00 o conjuntinho. Aí tem lisos e também tem estampado, gente. Tá baratinho assim, porque eles são fabricação própria. Pelo menos quem fabrica a mercadoria, certo? Vocês vão levar direto do fabricante. Conjunto, olha cada modelinho lindo de topzinho, ó, com a calça. Aí tem a calça com esse rasgadinho aí no joelho, que tá com tudo. Modelinho super em alta. E fica de apenas R$16,00. Aí, além de vocês encontram o conjuntinho calça estampados, vai ter também os conjuntinhos short. Tanto tem estampado como lis, tanto os conjuntos calça, quanto os conjuntos short. O conjunto short fica de R$13,00. Tem lisos e tem estampados também. Olha que lindo, gente. R$13,00 apenas o conjuntinho short. Olha só isso, que baratinho, hein? Variedades de estampa. Também tem no liso, com essas cores aí que estão com tudo pro verão. Cores neon, cores vibrantes. Muito lindos eles, né? Sempre estampas novas, cores novas, toda semana, certo? E aqui também vocês vão conseguir encontrar o conjunto tamanho GG, que veste até uma numeração 50, certo? Fica de apenas R$19,00 em suplex. Tem várias cores disponíveis, certo? Variedades de cores disponíveis, vai também no plus size. Ficando o valor de apenas R$19,00, veste até uma numeração 50. Então, não perde tempo, entre em contato. O WhatsApp de venda é 819-9138-6143. 819-9391-4210, certo? Ela tem o Instagram, gente, que é arroba usechejoy, certo? Chejoy. Então, segue lá também no Instagram, que tá aqui aparecendo na telazinha, né? A todo momento pra vocês acompanhar, seguir, entrar em contato, fazer seu pedido. Ela envia pra todo o Brasil, não perde mais tempo. A entrega é garantida com segurança, certo? Então, é isso aí, meus amores. Vem garantir aqui o estoque, fazer suas compras com esses lindos conjuntos fitness, conjuntinho também de short, conjuntinho saia. Vem adquirir diretamente do fabricante, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês e até o próximo vídeo. Convida a se inscrever se não for inscrito, compartilhar, ativar o sininho. Tchau!